Quem é Fernando Lázaro, novo técnico do Corinthians? Analista de desempenho da seleção brasileira do técnico Tite, participou da preparação para a Copa do Mundo no Catar, em Turim, na Itália, no CT da Juventus. Foi liberado pela CBF e anunciado pelo Timão. Fernando Lázaro é filho do Zé Maria, ídolo do Corinthians, trabalhou no Timão de 1999 a 2016 e retornou ao clube em janeiro do ano passado. Analista de desempenho, chegou a treinar o Corinthians de forma interina duas vezes. E ó, tá invicto, hein? Sete jogos, seis vitórias e um empate. Devido a essa ligação dele com o Tite e o anúncio já sabido de que o técnico da seleção vai deixar o Brasil depois da Copa do Mundo no Catar, as redes sociais explodiram. Será que o Fernando Lázaro estaria guardando lugar para o Tite no futuro? E aí, o que vocês acham?